Temos um vídeo novo que mostra a volta de The Walking Dead. Depois da vinheta, assiste o vídeo até o final e se inscreve no canal. E aí, pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. O Rick tá recrutando pessoas pra contra-atacar. Já devia ter feito isso há muito tempo, mas ele resolveu fazer isso agora. E na narração, ele pede pras pessoas juntassem a ele e lutar pela sua liberdade. Aí você viu também fotos em vermelho da equipe dele e tudo mais. Uma coisa bem dramática mesmo, né? Agora, resta a gente esperar pra ver o episódio completo. E você, curte, compartilha e se inscreve. Clica no sininho pra receber notificação de quando tiver vídeo novo. E comenta se você é fã de The Walking Dead, né? Tô te esperando. Até a próxima, pode ser a qualquer momento e tchau. Join us in fighting for freedom for all of us. The Walking Dead returns Sunday, February 12th at 9, only on AMC.